O Ministério Público ganhou, ganhou não, conquistou novas atribuições a partir de 1988 e com muita ênfase na atuação extrajudicial. A Carta de Brasília, o objetivo das corrigidorias com a Carta de Brasília, porque a Carta de Brasília é fruto das corrigidorias do Brasil inteiro, foi traçar um perfil, por assim dizer, é de atuação dos promotores no extrajudicial, é fazer com que se entenda que é uma área importantíssima e de que forma pode ser valorizada e para que serve o extrajudicial. Porque no primeiro momento havia muito equívoco no sentido de que atuar é instaurar N procedimentos. O promotor que instaurava bastante procedimento era um promotor atuante. Eu, e isso é o espírito da Carta de Brasília, nós na atuação da corrigidoria do Paraná sempre tivemos em mente que promotor, bom promotor, é aquele que instaura o que é absolutamente necessário e o que instaura chega a um bom termo final. Não é instaurar por instaurar, criar falsa esperança àquele que ele procura. Por isso, simplesmente, tem que se ter coragem, inclusive, de indeferir a instauração de um inquérito civil, cientificando a pessoa que não vai instaurar porque aquilo não, ele não tem razão, porque aquilo não vai ter como se resolver. As pessoas querem, desde logo, uma resposta. E você não pode ficar só instaurando procedimentos sem que isso chegue a algum lugar. Então, o objetivo principal é que as coisas tenham um final, que elas tenham uma solução. A corrigidoria do Ministério Público do Estado do Paraná sempre teve uma preocupação muito grande com essa questão de resolução. Então, é a questão de não só observar prazos em inquérito, e sim que quando vai se atuar no inquérito, no inquérito civil, ou mesmo no inquérito policial, quando venha pro membro do Ministério Público, ele efetivamente examine pra saber onde se quer chegar e indique quais são as providências que devem ser ali tomadas pra que se chegue nesse caminho. Não só fazendo uma movimentação, ter uma promotoria cheia de papéis, cheia de procedimentos, isso não significa que esteja sendo atendido a sociedade. Aliás, ao contrário, quando você chegar num lugar que tem muita coisa instaurada, a coisa talvez não esteja indo bem. Se tiver um lugar de N procedimentos, todos eles preocupados com o atendimento na área de ortopedia, no hospital X, 200 procedimentos, significa que a coisa não está indo bem lá, não está funcionando, porque poderia ter sido tomada uma providência pra que em vez de 200, com um só, se resolvesse tudo. Então dou isso apenas como exemplo, no sentido de que as corrigidorias, a corrigidoria e as corrigidorias do Brasil inteiro, a partir da Carta de Brasília algumas, mas outras como a do Paraná, já vim tomando por norma, examinar toda a atuação do promotor de justiça, que não seja só aquela processual, que não seja só a ação civil pública que ele propôs, mas sim os inquéritos civis que podem dar em sejo ou não a ação civil pública, como foram conduzidos. E o melhor é que não se propõe a ação civil, o melhor é que no âmbito do inquérito civil público já se consiga resolver aquela questão, seja através de uma recomendação, seja através de um termo de ajuste de conduta e, enfim, que se consiga, antes de ingressar em juízo, a solução, porque ingressar em juízo significa dizer que não encontramos solução, vamos ver se agora conseguimos a solução judicial. Às vezes consegue, às vezes sim, mas às vezes não, às vezes não. E muitas vezes quando vem, vem muito tardiamente. Então, esse é o incremento, a preocupação maior das corrigidorias. Bom promotor de justiça na área do extrajudicial não é o que propõe dezenas, milhares de ação. Bom promotor é aquele que resolve dezenas, centenas, milhares de questões sem necessidade de provocar qualquer outro órgão como o judiciário, sem provocação dos órgãos judicionais, para resolver aquela questão. Que ele mesmo consiga resolver aquilo e, das formas mais, usando esses instrumentos, até com autocomposição, com reconhecimento, enfim, que se consiga resolver as coisas da forma mais rápida possível. Essa é a preocupação da corrigidoria. O próprio fato do promotor de justiça conseguir fazer com que as coisas se resolvam evita para ele mesmo muito mais trabalho. Porque se chega uma questão, eu resolvo. Chega outra questão, eu resolvo. É muito melhor do que se chegar uma questão, eu instauro um procedimento, chega outro, eu instauro outro procedimento. Daqui a pouco eu estou cercado de procedimentos por todos os lados, nenhum deles com solução. E às vezes eu me consumo apenas em ficar despachando dentro deles, fazendo ofício, sem mexer. Eu acho muito interessante algumas situações. E essa semana mesmo o promotor, o promotor de União da Vitória, o Dr. Júlio, passou para conversar comigo na corrigidoria, me mostrar algumas iniciativas dele. Ele me mostrou um caso em que, para resolver uma questão ligada ao IML, lá de União da Vitória, ao invés de ficar naquilo só, despede um ofício para lá, despede um ofício para cá, ele saiu a campo. Esse saído a campo foi fazer contato com quem podia resolver, telefonar, cobrar a resposta. E não por simplesmente mandar um ofício com prazo de 30 dias, para que responda, podendo, não sei o quê, daí não vem a resposta, vem a resposta pela metade. Aí, em vez de resolver o problema, você vai jogando o problema no tempo, e o problema, às vezes, vai até se avolumando, porque problemas que, às vezes, são pequenos, se eles não forem resolvidos logo, se tornam grandes problemas. Então, vamos mencionar uma outra área, por exemplo, o promotor chega para ele uma questão de área de invasão, loteamento clandestino irregular, estão comercializando loteamentos. Se ele não combater isso desde logo, se ele não procurar desde logo tomar providência para regularizar, se ele não tomar providência desde logo para fazer parar isso, a coisa toma dimensão, que daí depois não tem mais nem solução. Porque quando a coisa ainda é pequena, às vezes, com pequenos esforços de quem deve fazer esses esforços, se consegue resolver. Depois, em um determinado momento, a coisa fica absolutamente impossível. Então, o objetivo do resolutivo é esse, é ser rápido, é a resposta rápida. Se você pegar procedimentos que estão tramitando há mais de 5 anos, a maior parte deles, você pode quase que dar por perda de objeto. Seja porque as questões estão de tal forma consolidadas que não têm retorno, seja porque estão prescritas as questões, seja porque não têm mais como resolver. Então, as coisas para se resolver têm que ser resolvidas rápidas. Essa é a mentalidade que tem que ter o membro do Ministério Público quando chega uma questão para ele. Ou eu vou resolver logo, ou isso não vai ter solução. Porque, muitas vezes, leva-se anos instruindo o inquérito civil, isso é uma coisa que eu cobro muito de alguns promotores, depois entra com uma medida judicial pedindo eliminar a questão de urgência, antecipação de tutela. Se eu fosse o juiz que fosse despachar eles e dizer, escute, você levou 5, 6 anos para trazer essa petição aqui, para levantar os fatos. Agora você quer, em um dia ou dois, a solução. Quer dizer, praticamente é porque não tem solução. Por isso é que se demorou tanto tempo para fazer. E é aquela história de que se demora muito para se coletar a prova é porque prova de certo não há. As provas têm que, quando existem, e quando elas existem, elas têm que ser coletadas logo, até sobre pena de se perder. Então, o que as corrigidorias sempre olham é a rapidez na condução dos procedimentos. É a instauração dos procedimentos que realmente devam ser instaurados. É verificar se cada procedimento trata de um fato. porque uma coisa muito comum também é instaurar um procedimento com vários fatos. Aí alguns deles não se verificam, outros se solucionam, outros não se solucionam, mas aquilo se torna uma coisa tal que fica até difícil de qualquer um entender. Então, por isso é um ênfase que se dá no sentido de que, para cada fato, um procedimento. Porque daí se resolve ou se toma providência específica com relação àquele fato. E não se misturam questões diferentes. Isso é muito comum, e quando eu falo isso, falo pela experiência até da área de patrimônio público, e isso vai acontecer daqui a um tempo. De novo, quando há sucessões em administrações municipais, sai um prefeito, entra outro prefeito, é muito comum vir uma representação com 50 fatos para o promotor de justiça. Reclama-se de tudo. No mais das vezes não apontando nem muitas provas. E alguns colegas pegam e instauram um inquérito civil para tratar de tudo aquilo. Isso é a maior bobagem que você possa fazer. Civil é uma coisa cheia de fatos. Primeiro, tratar de pedir que sobre cada um deles seja apontado provas. Segundo, para cada um deles que de fato tem o indício de que tem ocorrido, instaurar um procedimento e tentar resolver uma coisa separada das outras, para não misturar. Isso é muito comum, vocês devem já ter visto que vão reclamar que tinha desvio de combustível, obra inacabada, carro estragado, desvio de função de servidor, cargo comissionado. Então jogam assim um monte de coisa. Isso é a melhor maneira de não chegar a lugar algum. Isso às vezes até é tática de defesa. Quando você pede um documento sobre uma determinada coisa e te mandam uns 50. Até te mandam aquilo que se queria, mas mandam mais 49 que não tem nada a ver. Então até na forma procedimental dos promotores de justiça também, sempre digo, documentação no mais das vezes devem ser colocadas em apenso do inquérito civil. Sair do meio, porque senão começa a colocar uma coisa por cima da outra. Quando pega aquilo, o outro que chega, que não conhece, não sabe nem aonde, de que jeito está. Também uma recomendação que a gente muitas vezes dá às corrigidorias é importante. Isso é ver se o promotor quando pega, quando ele não conhece aquele procedimento, se ele faz um despacho saneador, por assim dizer, relacionando de que se trata o procedimento, o que foi feito até agora e o que devemos fazer para chegar a um final. Então a atuação das corrigidorias e por isso a importância das correções como se faz no estado do Paraná. Diferente de muitos estados, no estado do Paraná as correções são feitas por, pelo menos três promotores de justiça da corrigidoria, promotores e corrigidores, e sempre está junto o corrigidor ou o subcorrigidor. Nós vamos no local em que o promotor trabalha, olhamos as condições de trabalho do promotor para ver o que é que se pode exigir e dentro do que se pode exigir o que ele está fazendo. Se ele está fazendo mais, menos ou exatamente aquilo que é o grau exigido. No se conceituar o trabalho de um promotor, o que se leva em consideração é isso. O trabalho que ele tem e o que ele está fazendo para resolver esse trabalho que lhe é apresentado. Porque as condições de trabalho são diferentes, são, até porque as cidades são diferentes, as populações são diferentes, as condições econômicas são diferentes, as condições estruturais são diferentes. Então, daí a importância da corrigidoria ir no local de trabalho, ver quais são as demandas que estão sendo apresentadas ao promotor, que instrumentos ele dispõe e o que é que ele está fazendo, se ele está utilizando ou não. Aí sim pode haver até, isso é muito comum no Paraná, se fazer um acompanhamento pós-correcional indicando para o promotor quais providências ele deve tomar e depois se ficar verificando se efetivamente ele está tomando aquelas providências ou não. Isso não quer dizer que se esteja interferindo na independência funcional dos promotores, porque independência funcional significa ter independência para fazer o que deve ser feito. E não ter independência para fazer o que bem entenda, nem independência para deixar de fazer. e não ter independência para fazer o que deve ser feito. E aí 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 Obrigado.